Aquela chocante imagem da encarada já entregava Renan Problema vs Ryan Bader, luta principal do evento Belator vs PFL Que rolou nesse sábado na Arábia Saudita Representaria uma das maiores, se não a maior diferença física Entre lutadores de MMA em décadas, talvez desde o fim do Pride Porque o brasileiro de 2,3 metros de altura e 2,16 metros de envergadura Pesou 119 quilos no dia anterior Enquanto o americano de 1,88 metros de altura e envergadura cravou 104 quilos Detalhe, o gigante 15 centímetros mais alto e 15 quilos mais pesado ainda é 6 anos mais jovem Bader tá pra completar 41 anos Até sugeri lá no Instagram do sexto round Gente, será que o Bader com essa idade sustenta 5 rounds de wrestling pra driblar tanta desvantagem? Curiosamente, lá na stake.com, talvez pela diferença de nível de competição que enfrentaram nos últimos anos Muita gente tava torcendo o nariz pro Renan Porque num certo ponto, eles praticamente empatavam nas odds Ou seja, os apostadores não estavam acreditando nos próprios olhos Categorias de peso existem por um motivo Comparando mal e porcamente, é quase um peso médio contra um peso leve E pra driblar esse nível de disparidade é simples Ou precisa haver uma diferença técnica enorme pra balancear as coisas Tipo o Fedor Emelianenko vs Hongo Manchoy Ou a juventude precisa estar pesadamente no corner do atleta menor Você pega a carreira do Jake Paul Havia no início algum interesse? Porque apesar dele ser maior e mais jovem Os adversários eram tecnicamente superiores Muito mais experientes nos esportes de combate Esse não foi o caso na PFL E o ex-meio pesado Ryan Bader caiu literalmente no primeiro toque que recebeu Ele até fez o certo, foi valente Partiu pra cima pra tentar encurtar a distância E usar a velocidade contra um adversário supostamente bem mais lento e paquidérmico Lembro, por exemplo, que antes de Fedor Emelianenko vs Tim Silvia Todo mundo achava que o russo não suportaria o punch do grandalhão, ex-campeão do UFC Mas a receita foi essa Explodir e atordoar Silvia, na ocasião, não teve nem tempo de reação E por mais que Bader fosse bem menor Se conectar no queixo com toda a força que tem, derruba Só que a suposta diferença de velocidade não existiu E assim que Bader atacou, Renan simplesmente recolheu a cabeça, esquivou e voltou com o direto de direita Ponto final, a luta foi isso 21 segundos de interação Mais rápido do que Bambam vs Popó Agora o brasileiro é o campeão unificado da PFL e do Belator E teoricamente garantiu a chance de enfrentar a Francis Engano na próxima rodada Digo teoricamente porque o anúncio do Predador na última quinta de que voltaria o MMA logo após a luta contra o Anthony Joshua Soou muito mais como golpe publicitário bolado pela PFL Vocês sabem, pra dar um certo peso ao evento de ontem que foi vendido nos Estados Unidos por Pay Per View Sendo que assim que Renan nocauteou e desafiou o Francis no microfone O cara foi imediatamente retirado da arena Com uma bandeira vermelha enorme Me diz você, qual é o sentido de fazer Francis anunciar que enfrentaria Bader ou problema ao vivo No Sport Center da ESPN, programa esportivo de maior audiência nos Estados Unidos Levar o cidadão para a Árbia Saudita só pra evitar a encarada Uma importantíssima peça publicitária Ficou com cara de que os dirigentes da PFL não estão tão certos assim Do retorno do Francis ao MMA E de repente a próxima luta do problema não vai ser com ele Vai ser tipo Vadim Nenkov Vai que independente do resultado, Francis e Joshua fazem uma revanche imediata E isso gera mais dezenas de milhões de dólares pra ele Ou o Francis vence O Sik vs Fury não é reagendado E ele vai direto pegar um dos dois Muita coisa pode acontecer Quanto ao Renan, ele realmente cresceu e apareceu Evoluiu e tem tudo pra evoluir ainda mais Se pegar o engano, vai ser zebra Não tem jeito Apesar de ser maior, o forte dele é a trocação E o Francis acabou de derrubar o campeão mundial peso pesado Tyson Fury Que também era bem maior Mas meu camarada, com cidadãos desse porte Qualquer golpe é absolutamente letal Dá sim uma nivelada Então é bom que o ex-campeão do UFC leve a sério e se preocupe Até porque ele vai fazer 38 anos também Não é mais garoto E o problema tem condição, com muita dedicação De replicar contra o engano O que o engano fez contra o Fury E como se a agenda do cara já não estivesse cheia o suficiente Com o Anthony Joshua e Renan problema no horizonte Ainda ouvimos uma informação pra lá de interessante na transmissão da PFL Porque além de engano, Mike Tyson, que serviu de anfitrião E Fedora Emelianenko, córner do pupilo Vadim Nemkov Outra lenda do esporte voou pra Arábia Saudita e participou das festividades John Jones Como se já não fosse suficiente o campeão peso pesado do UFC Embarcar pro primeiro pay-per-view do maior concorrente da sua empresa Jones ainda participou ativamente da transmissão E num certo momento, o narrador e o comentarista Que era o Chael Sonnen Sujeito que Jones odeia, diga-se de passagem Pressionaram bastante o cara Pra promover uma luta com Francis engano Conseguiram, porque essa frase inédita foi dita Abre aspas Minha previsão é que ainda vencerei Steve Viotic, Tom Aspinall e Francis engano Depois da bola levantada, o narrador olha pra câmera E garante que a PFL não será qualquer impeditivo pra isso acontecer Que eles topam qualquer tipo de copromoção Não sei se Dana White ficou feliz com essa dinâmica Mas sinceramente, não acho que a possibilidade de copromoção é 0% como achava antes Porque a gente viu o Deus nos acuda que foi pra montar esse UFC 300 A entre-safra tá complicada A escassez de estrelas é grande E só restaram duas da última geração Conor McGregor e John Jones Já disse no canal, acho que o irlandês não volta mais E se rolar esse cenário em que o Jones bate Viotic e Tom Aspinall E a luta contra o engano vira a maior, a mais pedida do esporte A PFL pedindo pouco ou algo razoável Não sei se o Dana White diz não Só pra não ter que botar o logo dos caras no octógono Enfim, a vitória do Renan ontem foi a única da PFL De resto, como previsto, Massacre do Bellator Que sempre teve um elenco muito mais denso 5x1 Johnny Ablin, campeão dos médios do Bellator Sim, comeu o pão que o diabo amassou Mas bateu o campeão dos meio pesados da PFL Impa Kassaganai Jason Jackson, atual campeão até 77kg do Bellator Passeou contra o Ray Cooper Ex-campeão da mesma divisão na PFL AJ McKee tirou o Clay Collard Finalista de GP dos leves pra nada Botou pra baixo e pegou em segundos Vadim Nenkov, ex-campeão dominante até 93kg do Bellator Estreou no peso pesado E também botou pra baixo e pegou o Bruno Capelosa Ex-campeão até 120kg na PFL E pra finalizar, Joel Romero de quase 47 anos Bombardeou na malícia Os joelhos operados do Thiago Marreta Com todos os tipos de chutes e pisões Levou na decisão Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Sobre o primeiro grande evento da PFL Depois da compra do Bellator Pay Per View nos Estados Unidos Na Arábia Saudita O que vocês acharam? Vocês assistiram no canal Combate? Preferiram ver outros eventos? Quem assistiu, gostou de alguma luta? Achou a produção do evento no mesmo nível do UFC? Ou ainda falta muito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like aí, por favor Pra gente seguir avançando no YouTube E eu vou fazer mais uma resenha nesse domingo Sobre o Fight Night do UFC na cidade do México Você clica no link aqui do lado Assim que estiver disponível Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã